E aí, pessoal? Wordap Zero na área, beleza, galera? Seguinte, mano, retornando com o MC5 para o canal. Mas antes eu queria explicar algumas coisitas aí pra vocês, niggas. Primeiro, muita gente me criticou que eu tinha parado com Modern Combat 5 e blá blá blá. Galera, quando eu falei que tava inviável, mano, que eu não tava conseguindo gravar, isso era sério, não era relaxo meu, tá ligado? Então, mano, muita gente critica e não sabe ao fundo o que tá se passando, tá ligado? Tava com problema pra jogar, é tanto que eu não tava jogando, tô retornando agora, mano. Entendeu? Modern Combat 5 é um jogo que eu sempre gostei e não tinha motivo pra eu parar, tá ligado? Parar, parar, parar. Eu tava com a intenção de reduzir um pouco e tal, porque às vezes cansa, mano, só FPS. Às vezes você quer jogar, mano, tá ligado? Subway Surf, tá ligado? Você não quer ficar em FPS. Então, eu tenho vários momentos da vida. Tem dia que eu começo a jogar um FPS e não paro. Tem dia que eu olho e, mano, eu falo, não, não quero nem relar nessa bagaça. E eu tava num momento, assim, com Modern Combat 5. Mas agora eu tô retornando, peguei um Moto G4 aí e tá suprindo bem. E, mano, eu vejo esses celulares, assim, tipo Moto G4, mano. Eu tô jogando e gravando e tá de boa. Dá uns engasgadinhos uma vez ou outra, mas é muito superficial, mano. E eu fico vendo como tem gente que reclama, mano. Vocês nunca passaram os perreios que eu passo, mano, que eu passei com Modern Combat 5, tá ligado? E cheguei, mano, a 13 mil inscritos jogando, mano, com perreio, mano. Nunca tive facilidade nesse jogo. E eu pego hoje o Moto G4, mano, o bagulho roda de boa. E eu vejo o pessoal criticando pra caramba o jogo, galera. Na moral, mano, larga de ser jogador Nutella, tá ligado? O jogo tem seus problemas, tem sim, mano. Mas, mano, isso daí pra mim é jogador Nutella, tá ligado? Que só reclama e coloca a culpa do seu mau desempenho no celular, tá ligado? Minha opinião sincera. Tô voltando com Modern Combat 5, tô dando as treinadas e agora eu tô jogando com controle, né? Sempre joguei no touch e eu tô jogando com controle. E, galera, eu também digo pra vocês, mano. Vocês têm que venerar quem joga bem no touch, mano. Porque jogar no controle é infinitas vezes mais fácil do que jogar no touch, mano. Você não faz ideia do tanto que é mais fácil jogar no controle do que jogar no touch, tá ligado? Então, se você ver alguém, mano, que joga bem no touch, venera essa pessoa, mano. Então, eu tô falando aqui pra vocês os dois lados da moeda, tá ligado, galera? Voltando a jogar agora, vou trazer algumas gameplays da Liga Diamante aí, ó. Vocês veem que o Quebra-Gerébio é muito louco, né? Porque, mano, os caras tão com arma que eu nunca vi na vida, tá ligado? Fiquei um tempo jogar, mano. Essas armas eu não conheço, não. Arma com laser. Isso e aquilo, mano. Eu não tô ligado nessas fitas, não, tá ligado? Isso pra mim é novidade. Mas aí eu tô remando contra a maré, tá ligado? Pra jogar aí. Eu tô de samurai em uma cogzinha básica e só isso, tá ligado? Esse é meu kit sandálias da humildade, tá ligado? Mas a gente busca sempre fazer bonito, independente se eu tô jogando contra a sapper, contra... Seja lá o que for, mano. Se você manja jogar, você vai, pelo menos, ficar ali entre os primeiros, tá ligado? Então, galera, pra falar aí que eu voltei com o Modern Combat 5 e tô voltando a jogar. Deixa eu pisar no gramado, reconhecer o território. E aí eu volto a fazer umas Paranauês aí, review, dicas, etc, tá? E outra coisa que eu quero falar, meu, meu canal não vai ser focado totalmente em Modern Combat 5. Porque, mano, eu tô num momento da minha vida que eu quero jogar outras coisas. Um futebolzinho, um joguinho de corrida e tal. E essas coisas vai refletir, sim, no canal. Mas vai ser tudo aí voltado ao mundo mobile. Quando tiver alguma coisa no Playstation, né, no console, eu vou trazer. Se for de graça, que eu tô sem dinheiro ultimamente. Então, se for no 0800, a gente traz. Se não for, a gente não traz e continua nos mobiles aí. Então, é isso. Eu espero que vocês curtam, continuem apoiando. Se você não é inscrito, mano, já ouviu falar de mim, mas nunca tinha passado no meu canal. Então, eis que aí tá a sua oportunidade de se inscrever, dar aquela fortalecida, chegar no like, tá ligado? Se você não conhece esse jogo, provavelmente você conhece a Modern Combat 5. O link para download sempre fica na descrição do vídeo, tá? E comente aí sugestões, o que vocês querem ver daqui pra frente e etc, tá? É uma coisa interessante, né? Vocês viram que, mano, joguei pra caramba na medida possível. E meu time não ganhou, mano. Não ganhou. Isso que eu fiquei ferrado. Olha lá. 46 a não sei quanto. E, mano, pensando, eu falei, mano, é minha essa vitória. E aí, quando eu fui ver, perdi, mano. Como assim eu perdi? Mas o que valeu foi a intenção, galera. Não, mas é isso. Tamo junto. Eu fui.